Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao meu segundo episódio de Bloodstained Curse of the Moon, um jogo para PC, que nós vamos agora continuar nossa aventura que nós iniciamos no último episódio. Vamos iniciar o jogo e dar load game no save file que nós estávamos utilizando. Percebam que quando a gente dá load game, a gente pode mudar entre o modo veterano e o modo casual, que é uma coisa que eu já expliquei para vocês, a diferença entre esses dois modos no primeiro episódio. E agora vamos para o fase 3, o vazio brilhante. Percebam que agora estou com um novo personagem, que é o mago. Esse mago é bem interessante porque ele pode criar umas barreiras de fogo, pelo menos essa é a habilidade inicial que ele tem. Assim eu posso ficar protegido. Essa habilidade vai ser muito importante, um pouco mais à frente na fase. Opa, deixa ele se passar por cima de mim. O único problema é porque o ataque físico dele é muito lento, tem um cooldown muito... Ah, tem uma nova habilidade aqui. Essa habilidade aqui é um pouco mais pebenha, mas eu peguei ela só para demonstrar para vocês para que serve. É a habilidade do clone, ou seja, ele pode usar um Kagebushi no Jutsu, assim como o Naruto. Assim eu posso me clonar e atacar a uma distância maior. Só que a desvantagem é porque eu vou ter que atacar muito com o ataque fraco dele. Então por isso que eu não gosto muito dessa habilidade aqui. Mesmo que eu tenha criado um clone, mas o meu ataque continua sendo aquele famoso ataque lento dele. Então para mim eu acho que não vale a pena. E também perceba que o mago, ele tem um life muito pequeno. O life dele é muito limitado. Isso pode ser um problema, porque vocês morrem muito mais rapidamente com ele do que com os outros personagens. Olha, eu poderia utilizar a roda de fogo para me proteger aqui. Só que infelizmente eu não tive essa perícia de fazer isso agora, porque eu não queria gastar meus pontos de arma. Essa parte aqui eu acho que é melhor eu trocar de personagem, pessoal. Senão eu vou me ferrar se eu ficar insistindo em utilizar o velho. Quando eu estava fazendo minha jogatina de teste, eu raramente utilizava o velho. Não sei quando eu quisesse usar as magias dele. Porque realmente, ele não é um combatente muito bom de se utilizar. Então por enquanto eu vou utilizar o Zangetsu. Olha, eu peguei o upgrade dele. Eu vou ficar com esse upgrade por enquanto. E a caveira está apontando que eu devo ir por baixo. Ah, essa parte vai ser essencial que vocês utilizem o escudo de fogo do velho. Caso contrário, vocês não vão conseguir atravessar isso aqui com sucesso. Porque aquela caveira começa a atacar vocês muito insistentemente. Sem trégua, então qualquer outro personagem não seria capaz de atravessar isso aí em segurança. Então por isso que eu tive que usar o velho aqui. Mas fora isso eu vou estar evitando usar o velho. Olha, agora eu posso usar o fogo. O fogo, melhor, o gelo do inferno. De nada eu falei fogo. Essa habilidade de congelar é muito interessante. Porque vocês podem congelar o inimigo grande como esse daí. Vem ataque. Agora. Olha, ele fica congelado com um bloco de gelo. E vocês podem destruir ele com um hit só. É bem interessante a estabilidade. Eu não tenho certeza se ela funciona com qualquer inimigo. Mas se no inimigo grande funciona. Eu suponho que nos pequenos também devem funcionar. Mas os pequenos não necessitam desse tipo de... Aliás... Ah não, eu não posso. Eu estava precisando pular em cima dele e depois passar por ali por cima. Mas eu acho que o jogo não permitiria eu fazer essa proeza, infelizmente. Então vamos por aqui. Hum... Eu vou pegar essas faquinhas do demônio. Ainda mais porque agora vão aparecer alguns... Alguns morceguitos que eu vou ter que destruir. Esses morceguitos são muito encapetados. Então eu tenho que matar eles com muita... Ousadia. Ou quase que aquela minha faquinha pegava aquele segundo ali. Mas infelizmente... O jogo não é tão caridoso comigo. Quanto eu gostaria que fosse. Opa, tem um rato aqui. E eu ganhei uma vida extra. Devido a eu ter alcançado 40 mil pontos. Como eu já falei num certo episódio anterior. Quando a gente chega em certas metas de pontuação. O jogo nos concede vidas extras. Eu acho que a cada 10 mil pontos a gente ganha uma vida extra. Não tenho certeza absoluta em relação a isso. Mas acho que é o caso. Porque eu já tenho 40 mil. Eu não tenho que ganhar 4 vidas extras até então. E sendo que eu comecei o jogo com 3 vidas. Então 3 mais 4 é 7. Dá certinho. O meu cálculo. Temos aqui um recuperador de arma. Deixa eu ver como eu vou matar esse bauzinho das trevas. Esse bauzinho aqui é encapetado, pessoal. Se vocês não tiverem um certo cuidado. Ele pode acabar empurrando vocês para o abismo. Acho que eu não vou recuperar o life do velho. Porque o velho eu vou usar muito pouco daqui para frente. Então. Eu prefiro priorizar recuperar a mira. Ainda mais porque a mira é quem eu vou utilizar para matar o chefão dessa fase aqui. Ele é a pessoa mais indicada para essa missão. Impossível. Venha. Consegui. Porque ele solta um project na gente. No caso primeiro eu bloqueei o project. Depois eu matei o próprio. Olha. Tínhamos uma passagem secreta aqui. Com acesso a uma vida extra para a gente. Para deixar ele atacar primeiro. Aí eu pulo por cima dele. E ataco ele adoidadamente. Beleza. Minha estratégia deu frutos. Deu bons frutos. Será que eu devo tentar atacar ele em cima? É. Só tinha dinheiro, infelizmente. Queria que tivesse uma coisa mais interessante. Mas esse dinheiro também de certa forma é importante. Porque ele que me concede as vidas extras. Não que eu vá utilizar muito minhas vidas extras. Ainda mais porque nesse jogo. Para a gente perder uma vida. Todos os personagens tem que morrer. Quando um dos personagens morre. A gente volta para o último checkpoint. Mas a gente não perde uma vida ainda. A vida só é perdida de fato. Quando todos os personagens morrem. Então o jogo é muito. Cada vida nesse jogo vale muito. É muito difícil você se perder uma vida completa. Já que o jogo dá várias chances para vocês se redimirem. Deixa eu ver o que tem aqui. É. Tem a habilidade do fogo. Acho que eu vou ficar com essa habilidade bem aqui. Para me proteger desses bichos explosivos. Cuidado com eles que eles vão explodir. Opa. Caramba. Isso é perigoso. Acho que eu devia estar usando a Miriam aqui. A Miriam é a pessoa mais indicada para fazer essa missão aqui. Porque ela pode atacar a distância. Caramba. Caramba. Maldito. Eu estava mal posicionado. Mas agora eu estarei mais atento. Lá vem o cara explosivo. Tome. Aí peguei os dois ao mesmo tempo. Foi uma coisa estilosa. Lá vem os carinhas. Eu odeio esses ratos que ficam rastejando. Porque exige uma estratégia um pouco... Um pouco específica. Ah, caramba. Ele explodiu na minha cara. Eu estou sem a sub-arma. Isso é péssimo. Eu não quero isso. Então eu vou logo embora daqui. Eu já perdi muito life aqui. Talvez eu deva passar a utilizar o Zangetsu agora. É, nessa parte aqui realmente não é muito bom vocês usarem a Miriam. Porque ela pula muito alto. E pode acabar favorecendo vocês tocarem nesses espinhos aí. Essa é a dica que eu dou a vocês. Os dois personagens que pulam mais curto que é o Zangetsu e o Alfred. São os mais indicados para vocês utilizarem nessa parte aqui da fase. Aí, recupero aqui um pouquinho de life. Eu vou esperar aparecer um coração grande para dar para Miriam. Caramba, tá difícil aqui. Talvez eu deva usar o Alfred. Só que eu estou sem MP. Estou sem MP. Isso não é bom. Morre, diabo. Acho que eu posso ficar abaixado, certo? Nossa. Eu me ferrei legal aqui. Caramba. Eu não sabia que eu não podia fazer isso. Mas pelo menos pela primeira vez vocês estão vendo as consequências de vocês perderem um personagem. Ou seja. Vocês ficam sem poder utilizar esse personagem até a próxima fase. Por um segundo eu até pensei em reiniciar essa fase aqui. Para preservar a minha honra. Mas eu resolvi deixar ele morto mesmo. Por uma questão de demonstração. Para vocês verem que o personagem que morreu fica inutilizável. Por um certo período de tempo. Ou seja, até eu passar dessa fase aqui. Então não é uma coisa tão ruim assim. Mas existe um fator pedagógico para essa morte. No caso aqui eu vou ter que usar o Alfred porque ele pula mais curto. Ah, e aqui eu já posso usar a minha ciranda cirandinha de fogo. Morra. Droga, aqui tem um negocinho de clones. Isso não é bom. Eu não gosto muito dessa arma. Não é a minha arma favorita do jogo. Caramba, não para de aparecer. Esses ratos. Não sei porque aparece rato de dentro da areia. Uma coisa que eu nunca vou entender. Que esse jogo. Resolvi colocar nessa fase. Pronto, aqui eu posso voltar a usar a Miriam. A Miriam Leitão. Agora vamos ver se eu já estou próximo de terminar essa fase maldita. Essa fase na verdade não é tão difícil assim. Eu só fui apenas uma nubice minha que me fez morrer naquela parte ali. Ah, exatamente como eu planejei. Eu deixei o... Eu deixei o coração grande para a Miriam. Pronto, agora os dois personagens estão com a energia cheia. E é muito importante que vocês mantivessem a Miriam viva aqui. Porque caso contrário vocês não poderiam pegar isso aqui. Que é um extensor de vida. Vale ressaltar que esse extensor de vida ele beneficia todos os personagens. Não apenas quem o pega. Então não se preocupem em fazer com que a Miriam pegue ele. Temos aqui um congelante instantâneo. Será que vai aparecer mais algum inimigo por aqui? É, vai aparecer essas... Essas Medusa Reds falsificadas. Deixa eu ver se tem uma linha melhor para ele aqui. Eu acho que esse gelinho não vai ser bom. Ai caramba, quase que eu levo um danozinho super supimpa. Mas tudo bem, eu estou quase chegando no chefão. É, cheguei no chefe. Esse chefe aqui na minha opinião é o mais fácil do jogo. Ele tem ataques bem deliberados e fácil de prever. Então não se preocupem. Ele é o ricaço do pedaço. É o cara das moedas. É recomendável que vocês utilizem a Miriam. Miriam Leitão aqui. Aqui eu vou usar o poder do velho. Aliás, percebam que quando vocês usam a ciranda cirandinha do velho e mudam para outro personagem, vocês podem continuar utilizando a ciranda. Assim, ó. Assim, ó. Vocês podem ficar usando a ciranda cirandinha várias vezes. Deixa eu ver se eu posso usar minhas faquinhas ninjas nele. Por algum motivo, quando vocês atacam a pilha de dinheiro, ele leva dano por algum motivo. Nossa, eu levo dano da mãozinha dele. Eu não esperava por isso. Ah, esse ataque dele vai ser fácil de desviar. É só vocês ficarem sempre em movimento que ele nunca vai acertar vocês, de fato. E agora? Ah, ele invocou demônios do inferno. Mas eu vou ignorar ele porque eu vou subir aqui na... Morre, diabo. Cadê? Ele vai morrer ou não vai? Infelizmente, minha energia de arma foi finalizada. Cadê? Ele morre ou não morre esse cara? Talvez eu consiga matar ele batendo no dinheiro dele. Ele vai ficar muito... É, ele ficou muito pé da vida porque eu destruí parte do dinheiro dele, ó. Esse aqui é o ataque final dele. Você tem que ficar meio que andando nesse labirinto de moedas caindo do céu. Eu acabei levando danozinho, mas tudo bem. Mas esse ataque final desse terceiro chefe eu acho que é um dos ataques finais mais fáceis de desviar. Então, tá tudo beleza. Aí pronto. Quando vocês derrotam um chefão, qualquer personagem que esteja morto é revivido. Como vocês perceberam aqui. Olha só, apareceu nosso querido vampirinho falsificado. Seu chardbinder amaldiçoado. Você carrega o poder de inúmeros demônios. Você é muito observador. Eu... Eu preciso do poder dos demônios para alcançar a minha vingança. Nesse momento, nossos objetivos se alinham. A cooperação seria muito frutífera para ambos de nós. Que seja. Eu vou permitir que você continue respirando por enquanto. Aí, Gable se tornou um aliado. Agora eu tenho todos os personagens do jogo. Eu tenho... Zangetsu. Miriam. Alfred. E Gable. Aqui nessa plaquinha aqui vai explicar quais são os poderes dele. O ataque principal dele é soltar moceguinhos. Do melhor estilo Alucard do Castlevania III. E a habilidade especial dele, que é usado com o botão de sub-arma, é transformação em mocego. Quando vocês estão transformados em mocego, se apertarem o botão X, que é o botão de ataque, vocês fazem uma investida. Um dashzinho básico. Que pode causar dano nos inimigos e destruir candelabros. E se vocês segurarem para cima, o dash pode ser feito para cima. Se bem que eu quase nunca vou usar isso aqui. Aí, para eu cancelar metamorfosis, eu tenho que apertar o botão A. Ou então até o próprio botão Y também cancela. Ou seja, ele vai ser um personagem muito útil para as minhas viagens posteriores. Então, vamos lá. Vamos agora para a quarta fase do jogo, pessoal. No caso, eu já peguei dois upgrade no jogo. Eu já peguei um extensor de capacidade de armas. Blasfêmia nos céus. Fase 4. Dessa vez, eu peguei um extensor de capacidade de armas e também peguei um extensor de vida na fase anterior. Então, tudo está indo conforme o meu plano maligno. Aqui o jogo vai introduzir a nós várias situações onde vai ser vantajoso vocês utilizarem o Gable. O ataque dele é bem interessante porque ele vai atacar na diagonal. Então, é a única maneira de vocês atacarem na diagonal gratuitamente. Os outros personagens, para atacarem na diagonal, eles requerem utilizar algum tipo de sub-arma. Aliás, uma dica que eu dou para vocês. Como o Gable tem uma sub-arma fixa, então ele jamais vai conseguir uma sub-arma diferente quando ele atacar os candelabros roxos. Então, significa que toda vez que vocês atacarem um candelabro roxo enquanto vocês forem o Gable, vai ser dropada uma poção mágica do tamanho grande. Então, isso é uma coisa muito estratégica. Se vocês não estiverem interessados em trocar de sub-arma para os outros personagens, então basta que vocês troquem o personagem para o Gable e destruam o candelabro enquanto estiverem controlando ele. Assim, vocês forçam o jogo a dar para vocês uma poção mágica grande ao invés da sub-arma que vocês não querem de qualquer jeito. Então, vocês vão ver muito eu fazer isso. Vocês vão ver muito eu fazer essa estratégia. Eu destruir os candelabros roxos usando o Gable para eu recuperar minha arma ao invés de pegar uma sub-arma diferente. Na verdade, na maioria das vezes é o que eu vou querer fazer. Eu prefiro recuperar do que trocar de sub-arma, porque eu já sei quais são as minhas sub-armas mais favoritas, caramba. Você vê um danozinho aqui totalmente desnecessário, porque eu paro muito próximo de uma escada e o jogo meio que interpreta o meu botão direcional de maneira diferente quando eu estou próximo da escada. Caramba, para de aparecer, camarada. O que é que tem lá em cima? Aliás, perceba que a caveirinha está apontando para a direita. É um indicativo de que vocês têm que ir para a direita, é claro. No caso, eu vou me transformar em moceguito. Aí eu posso aqui destruir todos esses candelabros e me transformar do outro lado. Eu gastei apenas 10 unidades de energia. Então, acho que foi vantajoso. Porque, na verdade, toda vez que vocês fizerem um dash com o Gable, quando ele está transformado em mocego, vocês gastam uma certa quantidade extra de energia de arma. Então, vocês têm que usar esse dash de maneira muito conservadora. Se vocês não querem correr o risco de acabar perdendo a transformação em um momento inoportuno. Como, por exemplo, próximo de um abismo. Essa é a dica que eu dou a vocês. Aliás, uma coisa que é bom vocês saberem. Quando vocês estão com o Gable, vocês não podem destruir paredes. Se vocês quiserem inspecionar as paredes, vocês têm que trocar para os outros três personagens para poder serem capazes de destruí-las. Porque, digamos que o ataque do Gable é um ataque um pouco mais macio. Então, ele não é capaz de destruir paredes, infelizmente. Aqui, eu vou novamente utilizar ele. Ele tem um ataque diagonal para cima e isso é muito vantajoso nessa situação aí. Aqui, eu vou atacar aqui, não tem nada. Aí, volta para o Gable. Sempre que eu vou estar fazendo isso. Me aproximo da paredes, troco de personagem só para me beneficiar do que possa estar escondido por aí. Mas tudo bem. E agora, novamente, vou usar mais um pouquinho o Gable porque ele é um personagem muito bom. Se vocês souberem como utilizar ele. Na verdade, ele tem um certo ponto fraco. Ele não consegue atacar muito baixo. Esse rato aqui, por exemplo, eu não posso atacar com o Gable mesmo abaixando. A não ser que eu esteja no nível mais baixo do chão, como eu estava naquele caso ali. Então, vocês têm que estar muito atentos a isso. Aqui, eu não posso atacar com ele. Tenho que usar outro personagem. Caso contrário, não vai dar certo. Opa, essa parte aqui é um pouco complicada ou nem tanto. É só eu trapacear um pouquinho aqui. Trapacear entre aços, né pessoal? Eu não estou trapaceando. Estou só usando as ferramentas que me são concedidas. É diferente. E no caso, eu nem estou utilizando minhas... Aliás, eu vou utilizar o poder especial aqui do Zangetsu. Quando ele está com essa aura de fogo, o ataque dele causa mais dano do que o normal, pessoal. Então... Tenham isso em mente. Isso aqui é bom para vocês enfrentarem o chefão. Essa aura maligna do Zangetsu. Cadê? Será que eu posso matar ele daqui? É, posso. Para matar aquele bicho ali, eu vou ter que usar a faquinha da Miriam. É, consegui. Será que eu consigo chegar bem ali? Não, nem com o pulo dela eu consigo. Então eu vou ter que usar a forma de morcego aqui. O caso aqui vai ter... É, um recuperador. Estava precisando disso. Morre, diabo. Como a Miriam ataca mais longe, eu vou fazer uso dela agora. Esse bicho aqui é indestrutível, pessoal. Não adianta vocês atacarem ele que ele não vai ser destruído. A não ser que vocês utilizem um poder de gelo. Como, por exemplo, esse poder aqui. O poder do gelo do Alquimista. O poder aqui. Morre, diabo. Cadê? Pronto, morreu. A única forma de vocês destruírem esse bicho flamejante. Se bem que eu poderia também pular por cima dele. Utilizando o morcego do Gable, né? Também seria uma outra estratégia muito interessante. É, acho que eu vou ficar com o gelo por enquanto. Vamos seguindo em frente. Porque já que esse golem de fogo tava protegendo essa área aí, certamente por aqui deve ser uma rota melhor, né? Suponho. Olha, essa parte aqui eu acho que é um pouco chata que vai surgir uns inimigos dropando uns sapos. Mas felizmente eu posso usar o poder do Gable, que é um poder diagonal. Pra matar eles de antecipação. Se eu puder, né? Vai, morre, diabo. Ai caramba, quase que ele me pega. Mas tudo bem. Minha perícia e minha presteza foi mais rápida do que... Do que ele. Deixa eu ver se não tem alguma coisa aqui pra eu destruir. Não, infelizmente. Mas tudo está correndo conforme os planos. É, pronto. Ele é só seguir pela direita e tudo ficará bem. Mais uma vez o Gable se mostra muito útil aqui. Será que eu devo congelar aquele cara ali? É, eu vou congelar ele. Só que eu sei que se ele me aproximar dele ele vai fazer uma investida contra mim. E isso não é legal. Então eu achei melhor eu seguir uma estratégia um pouco mais conservadora. Faquinhas, é, eu já tinha as faquinhas mesmo. Aqui no caso eu posso me transformar em mocego e utilizar a investida pra pegar esses bichinhos e seguir em frente. Realmente, o Gable é um personagem muito estiloso, mas não entendam mal. Ele não é um personagem tão apelativo como, por exemplo, o Alucard no Castlevania Dawn of Sorrow. Não chega a esse ponto de apelação. Porque no Dawn of Sorrow, o Alucard era muito superior aos seus comparsas. Era notável essa diferença de poder, mas nesse jogo não tem essa diferença tão grande. Ele é bom, mas ele é bom em certas situações. Não é sempre que o Gable supera seus aliados. Na verdade, eu acho que o melhor personagem do jogo é a Mirian. Porque ela é mais flexível, ela pode atacar mais longe e pular mais alto. Isso é de grande valia nesse jogo. Vem cá, camarada, matei ele. Será que eu posso matar ele daqui de cima? Eu posso. Olha só como essa flexibilidade extra que o Gable dá pra gente é muito útil constantemente. Deixa eu ver aqui se não tem nada nas paredes. Eu sempre recomendo que vocês chequem as paredes. Por mais inocente que a parede aparente ser, sempre pode ter alguma coisa escondida pra vocês pegarem. Aqui não tem nada, então vamos seguindo em frente. Olha, tem outro upgrade pra nossa capacidade de arma. Ó, temos aqui o chicotinho de cipó. Posso usar bem aqui pra destruir esse candelabro. Essa parte aqui só a Mirian pode atravessar, né? Então, tudo bem. Se o jogo quer assim, assim eu farei. É, todo mundo tá com life no máximo. Aqui eu posso alcançar com a Mirian, então eu podia usar o... O morceguinho do Gable. Pronto, agora eu tenho capacidade de acumular quarenta pontos de arma. Droga, como é que eu vou passar dessa parte aqui com segurança? Acho que eu vou usar o Gable, porque o Gable, ele... Pode atacar pra cima. Assim eu posso matar esse bicho aí sem ter que gastar minhas sub-armas. Pelo menos assim eu espero. É, foi um pouco arriscado, mas valeu a pena o esforço. E realmente, essa fase aqui praticamente foi projetada pra o Gable tirar proveito, né? Porque ele pode atacar, fazer um ataque com essa magnitude de alcance. Mas as fases subsequentes não vão ser tão favoráveis ao Gable quanto essa aqui. Eu acho que eles fizeram essa fase aqui só pra que o jogador tenha a chance de... Nossa, aqui eu vou ter que usar o gelo. Tome. Gelo maligno das trevas. Acho que vou ignorar aquele inimigo ali. Eu não tô afim de levar dano à toa. E agora essa fase vai ter fio ou não vai? É, infelizmente eu não preciso de recuperador agora. Então eu vou embora. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem a foice. É, vou pegar a foice porque eu tô... Caramba! Levei dano logo quando eu tava com life no máximo. Isso é uma coisa muito triste. Venha. Droga, eles ficam spawnando infinitamente. Isso não é vantajoso pra mim. Malditos. Ufa, consegui. Morre, diabo. Aqui também é complicado. O problema desses fantasmas é que eles vêm numa rota meio aleatória. Não tem muito como a gente prever qual é a rota que eles vão tomar. Venha, cobra. Consegui. Ah, essa arma que eu queria. Porque eu acho que o próximo chefão vai... Eu posso usar um combo bacana nele. É agora, chefão. Inicialmente você deve congelar o chefão utilizando o alquimista de vocês e depois utilizar esse machadão da Miriam. Que é uma arma muito parecida com... Com uma arma que tinha no Ordem of Ecclesia, da Shanoa. É agora. Tome. Consegui. É, matei ele com um hit só. Já que eu sou demais. Tome. Opa. Aí, já peguei... Já acabei com o primeiro ciclo dele. Infelizmente eu gastei muito... Mais energia de arma do que eu estava esperando. Então acho que agora eu vou ter que matar eles na honestidade aqui. Não vai mais como eu fazer as minhas... As minhas trapaças. Mas... Realmente esse combo aí é muito forte. Esse combo de ficar... Abusando do... É, aqui eu vou ter que usar a Miriam mesmo. A Miriam é a melhor opção. Porque ela pode atacar longe. E esse cara tá um pouco afastado de mim. Então é o seguinte. Quando ele começar a ver essa animaçãozinha das fagulhas de fogo. Você deve descer. Quando a fagulha sumir, você deve subir imediatamente. Porque... Aquele corpo lá embaixo, ele vai se mover assim que o fogo sumir. Então você tem que estar bem esperto. Pular exatamente quando o fogo... É... Der espaço pra vocês. Agora... O... Puta merdas. Olha, eu nem preciso me abaixar aqui. Eu pensava que era necessário me abaixar. Mas não era o caso. Mas beleza. Esse chave aqui foi até mais fácil do que o normal. Porque eu utilizei aquela estratégia um pouco... Covarde no começo. Caso vocês não tivessem essas duas... Essa combinação de armas. O gelo e o machado. Vocês... Certamente deveriam abusar da Miriam. Porque a Miriam tem um alcance alto. Do ataque dela. Ia ser vantajoso pra vocês. Mas enfim pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio. Vejo vocês no próximo. Aqui quem falou foi o Sword Lunch. E até a próxima. Falows.